Sexta-feira, 8 de dezembro, na novela A Terra Prometida. Samara apressa-se na busca por Leia e Adara. Samara revela seu plano de fazer com que Cananeia assuma o papel de mãe de Aruna. Após a cerimônia pagã, Calese atrai a atenção de todos no palácio devido à sua beleza. Farduca aborda Sandor sobre Raabe. Milquias afia a espada que foi roubada para prejudicar o treinamento liderado por Salmon. Akan dirige-se a Jericó e entrega ao oficial Cananeia um anel presenteado por Tibar. O vilão solicita uma audiência com o comandante. Noba vai à residência de Milá em busca de Calu. Zaqueu utiliza a espada afiada por Milquias para treinar com o Dniel. Akan exige mais ouro em troca de informações adicionais para Tibar. Noba confronta Calu ao descobrir que o menino está escondido na casa de Milá. Raabe retorna para casa e é surpreendida por Sandor. Orias chega em casa e fica atônito ao deparar-se com os lagartos. Akan revela a Tibar que muitos hebreus não estarão em condições de lutar, pois serão circuncidados. Josué pede a Eloi que compre um anel de noivado discretamente. Iru declara que ninguém o obrigará a passar pela circuncisão. Caleb tem uma conversa compreensiva com seu filho. O jovem anuncia sua prontidão para estabelecer essa aliança com Deus. Sandor questiona o comportamento de Raabe. Maliciosos, Milquias e Tibar observam o treinamento entre Zaqueu e Otiniel. Tibar procura Marek e compartilha a revelação de Akan. O rei autoriza um ataque aos hebreus, mas instrui o comandante a levar Sandor para a batalha. Leia e Samara expressam sua satisfação por finalmente se verem livres de Aruna. Sandor pede a Raabe que reconsidere seu pedido. Leia alerta Samara, enfatizando que Kimuel não deve descobrir que Adara está se passando por mãe de Aruna. Otiniel é atingido por um golpe de Zaqueu, começando a sangrar. Milquias e Tibar comemoram o sucesso do plano. Leia e Samara instruem Adara. Sandor marca um novo encontro com Raabe. Aruna flagra Leia e Samara conversando, mas elas disfarçam. Josué e Aruna trocam palavras de amor. Leia afirma a necessidade de preparar Adara adequadamente. Raabe encontra Noba em sua casa. Aruna namora secretamente com Josué. Leia e Samara começam a instruir Adara. Dada cuida de Otiniel. Tibar critica a liderança de Salmão. Leia reclama do jantar preparado por Aruna. Eloy retorna com o anel que Josué pediu para comprar. Aruna se assusta ao ser chamada por seu nome por uma mulher. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV e ative o sininho das notificações.